Nó borboleta ancorado. Aqui eu tenho a minha corda, eu vou fazer esse nó ancorado aqui nesse guarda-corpo. Então eu vou deixar mais ou menos 60, 50 cm de sobra de chicote. Faço um nó simples, conhecido como volta da singela. Agora com o chicote eu envolvo o meu ponto de ancoragem e na sequência eu passo aqui o meu chicote por dentro do nó. Paralelo a essa corda que eu acabei de apontar. Então eu faço a passagem aqui por dentro. Observem que essa corda aqui está saindo para a esquerda. Então eu preciso fazer a mesma coisa com o chicote, só que jogar para a direita. Feito isso, agora eu passo o chicote novamente por dentro do nó. Observem que eu tenho aqui uma alça e é nessa alça que eu vou buscar aqui o meu chicote. Então eu venho, passo o chicote por dentro e ajusto o meu nó. Está feito aqui o nó borboleta ancorado. Observem aqui a frente e as costas do nó como que ficou.